Olá, no dia 9 de setembro, tanto no Brasil como na América Latina, a gente comemora o dia da epilepsia. Existe todo um trabalho de conscientização em relação a essa doença e a Unicamp se envolve bastante nisso. Eu estou aqui com o professor Lili Min, da Faculdade de Ciências Médicas. Ele passou uma temporada nos Estados Unidos e agora está de volta para a gente divulgar cada vez mais essas ações. Professor, fala um pouquinho da importância dessa data do dia 9 de setembro. Bom, essa data é super importante porque nós fazemos uma campanha de conscientização sobre a epilepsia. Pois a epilepsia, infelizmente, por incrível que pareça, ainda muitas vezes está à margem da sociedade. Tem preconceito, estigma associado e realmente é uma doença neurológica muito mal compreendida. E aproveitamos essa data para realmente esclarecer a população sobre essa condição, essa doença que acomete 1% da população. Muitas vezes as pessoas conhecem a convulsão, mas não é só ela, tem outros tipos de crise. E isso tudo nós abordamos em termos de forma de formativa para as pessoas. E a epilepsia, na sua grande maioria das vezes, ela é adquirida. Então, seja por trauma craniano ou por acidente vascular cerebral. Então, tem maneiras como a gente pode também prevenir as epilepsias. Muito bem. Agora, professor, existe um trabalho de difusão desse assunto. E a partir desse dia 9 de setembro, então, vários eventos estão previstos. Você pode falar um pouquinho sobre eles? Tem um em particular, que realmente é um evento que, depois de 14 anos trabalhando nessa campanha nacional, nós estamos vendo que há uma necessidade de abordar o assunto de uma maneira um pouquinho diferente. E esse ano nós estamos fazendo o lançamento do primeiro concurso de moda, moda é isso mesmo que você está escutando, e desfile. Vocês vão pensar, mas o que tem a ver moda e desfile e epilepsia e popularização de ciência? De fato, tem tudo a ver. Então, o que nós estamos tentando é trazer um grau de simbolismo em relação à temática da epilepsia. E a moda, as pessoas que trabalham no mundo fashion da moda, sabem muito bem a questão simbólica, digamos, da expressão artística por trás do design. Então, é justamente através dessa linguagem que já existe no mundo da moda e do fashion, nós queremos trazer isso também no nosso mundo da epilepsia, fazendo que essa popularização da ciência seja de uma forma mais lúdica, mais leve, que, enfim, nós queremos o quê? Abordar as coisas boas da vida, elevando a qualidade da vida das pessoas que têm epilepsia. Muito bem, doutor. E vai ser um concurso de moda? Como que vai funcionar isso? A gente tem, inclusive, essa questão do roxo, que está aí bem representando, sobre a questão da conscientização. Já existe essa questão da cor, envolvendo a conscientização da doença. Fala um pouquinho sobre esse mote. Então, a questão do purple, roxo, no caso, ela vem de uma campanha internacional, desde 2008, que foi lançada por uma menininha, Cassidy, no Canadá. Porque ela mesmo estava tendo dificuldade para lidar com a epilepsia e queria realmente falar sobre isso. E ela sentia que tinha muita questão de isolamento. E a cor roxa, que é a cor da lavanda, ela remete, tem um simbolismo dessa questão de solitude, de solidão, que muitas vezes as pessoas com epilepsia enfrentam. Então, através dessa imagem simbólica, essa cor simbólica, foi lançada essa campanha mundial, que hoje nós celebramos, todo dia 26 de março, o famoso dia do roxo, ou Purple Day. Então, com essa ideia em mente, nós queremos, ao longo desse período, a partir do dia 9 de setembro, que nós lançamos esse primeiro concurso de moda e desfile, Fashion Purple Day, levar uma conversa, um diálogo com a sociedade sobre a questão da moda, óbvio, mas a questão da epilepsia, outras questões relacionadas a melhorar a qualidade de vida, fazer uma discussão de uma área, porque é o mais, não tão direto relacionado à doença, mas um assunto mais, digamos, pelas tangenciais, pelas beiradas, assim, por dizer. E nós vamos fazer, digamos, essa campanha até o seu ápice, que vai ser o desfile das coleções. Então, existe, então, no caso, um concurso, um regulamento, e que nós estamos convidando as pessoas do mundo fashion, os alunos, sobretudo, do design, de moda, para que participem. Vai ter o regulamento, inclusive, premiações para os vencedores, para que a gente possa reconhecer também a participação voluntária, e que eu sempre falo de certo grau de responsabilidade social, porque realmente a pessoa está entrando de corpo e alma para realmente dizer, olha, eu me importo com essas pessoas que vivem as margens da sociedade, eu quero que todos vivam sob as luzes, e que tenham, digamos, uma boa qualidade de vida, e assim por diante. Então, lançamos, lançaremos, vai ser lançado o... Dia 9 de setembro, e por uma rede de profissionais, não é, professor? Exatamente. Eu vejo, assim, que a Unicamp, ela sempre foi pioneira, e não poderia deixar de ser ainda mais nesse projeto em particular. Então, quem participa desse projeto inicialmente, que é a ASPE, a ONG, uma assistente de saúde de pacientes com epilepsia, que é executora da campanha global Epilepsia Fora das Sombras da Organização Mundial de Saúde aqui no Brasil, o CEPIDE, que é um Centro de Excelência e Pesquisa em Inovação e Difusão da FAPESP, chamado BRAIN, que é o Instituto Brasileiro de Neurociência e Neurotecnologia, que está sediada aqui na Unicamp, e, claro, a Unicamp, que sempre abraçou essas causas sociais, e que, juntos, nós convidamos outras entidades, pessoas físicas, jurídicas, que participem, venham junto, e fiquem ligados nas nossas redes sociais e participem. Ok, professor, eu te agradeço, então. Parabéns por essa iniciativa. A gente vai ficar aqui acompanhando tudo isso. Dia 9 de setembro, Dia Mundial da Epilepsia, Epilepsia, e a gente convida todo mundo para saber mais na página da ASPE e também nas redes sociais da ASPE Brasil. Até mais.